Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, o Sindag, porque hoje é o primeiro seminário, né? E eu sou o primeiro palestrante, então vou ter que caprichar e vou arriscar aqui fazer umas previsões, mas arriscar parece que vocês têm uma vida muito mais arriscada do que a minha. Então eu vou entrar um pouquinho na vida de vocês, vou arriscar aqui e mostrar algumas projeções. E por que a gente trabalha com projeções? Por que a gente se preocupa em olhar para os próximos 10 anos? Por que a gente tem esse interesse? Por que a gente tentar projetar, professor Ricardo? Por que que a gente se preocupa em projetar o para frente? Porque a gente precisa, nem que seja aos poucos, nos acostumar a olhar as coisas no longo prazo. O produtor, ele tem uma característica muito marcante dele, ele é um sujeito que se preocupa muito com o curto prazo. Com essa safra, com a próxima safra. O horizonte dele, em geral, é como eu vou vender a safra que eu como eu devo e como que deverá ser a minha próxima safra no máximo. Só que quando eu vou fazer um investimento, quando eu vou comprar, por exemplo, uma máquina agrícola, eu vou pagá-la em 10 anos. Então não adianta eu ficar pensando só na próxima safra. Quando eu olho para, quando eu vou comprar uma terra, uma nova área, eu vou pagar ela em muitos anos. É um investimento de longo prazo. Se eu vou arrendar uma nova área, eu preciso pensar em longo prazo, porque eu não vou fazer um contrato de uma safra, eu vou fazer um contrato de várias safras. Então não se deve tomar decisões que têm resultados no longo prazo, observando tão somente o cenário no longo prazo. O que vale para os agricultores vale para cada um dos senhores. Eu imagino, embora eu não seja, não entenda muito dos processos produtivos dos senhores, eu imagino, presumo, que os investimentos que os senhores fazem nas suas empresas são, em grande maioria, de longo prazo. Então é importante nós sabermos, termos uma perspectiva, termos um cenário de longo prazo. Porque do contrário, acontecem coisas como, por exemplo, o que aconteceu com o sujeito que comprou uma lojinha da Kodak há uns 10 anos atrás. O sujeito que investiu numa videolocadora, e assim sucessivamente. São investimentos que foram feitos num cenário onde as coisas iam muito bem, no curto prazo, mas não tinha longo prazo. E talvez o que tenha faltado para essas pessoas, para esses empresários, esses investidores, era alguém que dissesse, olha, vai sair uns celulares agora que bate em foto, viu? E uma qualidade melhor que essa. Talvez tenha faltado para o cara dizer assim, olha, nesses 10 anos próximos, que é mais ou menos o tempo que tu vai retirar o teu investimento, etc., vai começar a se comprar vídeo no controle remoto. Então, fica esperto, vai aparecer um negócio que tu vai poder ver filme por streaming, por Netflix, etc. Então, é importante se olhar para o longo prazo. Nos Estados Unidos, os produtores lá, em suas associações, eles investem tanto quanto em formação de longo prazo, quanto de curto. Nós estamos recém começando a amadurecer estes processos. Além das questões de investimento, nós precisamos também pensar do ponto de vista de estratégia. Eu, particularmente, eu não conheço nenhuma estratégia que seja realmente capaz de mudar cenário que ocorre, que se crie ela no curto prazo. Eu, particularmente, não conheço. As estratégias que mudam, com sua maioria, pelo menos, se não em sua totalidade, de longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês. Onde nós devemos posicionar nossos adidos agrícolas? Isto é uma estratégia por parte do governo, por exemplo. Quanto que nós vamos produzir nos próximos dez anos? Eu preciso pensar do ponto de vista estratégico. Eu vou ter que escoar essa safra. Quanto mais de infraestrutura logística eu devo criar nos próximos dez anos? Eu não sei. Eu não sei quanto esses caras vão produzir a mais. Ou seja, nós precisamos nos acostumar a olhar para longo prazo. Os senhores, provavelmente, têm os seus negócios associados ao desempenho das áreas plantadas. Quanto maior a quantidade de áreas que forem cultivadas, mais maior é o mercado de todos os senhores. Quanto maior é a capacidade de vocês ganharem mercado das alternativas de máquinas, enfim, que são que produzem, que trabalham, operam no solo, mais negócio vocês ganham. Então, pensando nisso, é que eu trouxe, montei esta apresentação para os senhores. Eu quero mostrar para vocês um pouco do que deve acontecer do ponto de vista do consumo no mundo. Se o negócio, se o agronegócio, esse que os senhores e senhoras estão inseridos, ele é uma coisa que realmente faz sentido eu investir, vale a pena eu produzir, vale a pena eu botar não só o meu dinheiro, mas a minha energia nesta coisa, porque ela vai sim ter mercado nos próximos dez anos, ou ela é uma lojinha da Kodak melhorada? Aonde eu estou metido? Então, eu quero mostrar um pouco do que deve acontecer com o consumo mundial, aonde que deve crescer o consumo mundial de alimentos e como que o Brasil se insere neste crescimento econômico, o que que muda na nossa vida, nas nossas estratégias, para onde que nós estamos pensando, quais são as coisas que nós estamos vendo como gargalo, como problema. E claro que se a gente, bom, eu trabalho numa federação de agricultura que tem 90 anos, como todo mundo que trabalha numa federação empresarial, representativa de produtores, a agenda de problemas, ela é muito grande, eu poderia passar aqui a tarde inteira, não é diferente na Federação, a gente vai trazer todos, elencar todos os problemas e discutir todos, a gente passa um dia inteiro, o produtor nunca, nunca tem problema o suficiente, mas eu procurei então trazer algumas coisas que possam fazer sentido para vocês, que vocês possam pensar, eu vou trazer algumas, depois das projeções, eu vou trazer algumas comparações internacionais, para a gente discutir a competitividade do Brasil, será que o agronegócio ele é tão competitivo assim como a gente alardeia, como a gente se gaba, será que a gente não tem alguns problemas graves no meio desse caminho? Será que só ter cenário positivo é o suficiente? Será que as estratégias que nós estamos fazendo são as necessárias e suficientes? E sobretudo, será que vocês, que operam num nicho, que é o que mais cresce dentro do agronegócio, que é o da fazenda para trás? No Brasil a gente olha muito a agricultura para frente. hoje, ah, eu não posso exportar soja, porque não tem valor agregado, isso é uma das coisas mais, do ponto de vista econômico, deixa bem claro, quem sabe o que é valor agregado, de onde ele vem, como se calcula, a pessoa ouve isso, chega a doer no ouvido, isso é de uma bobagem bíblica, mas, de proporções bíblicas, mas as pessoas têm no seu imaginário que existem três setores na economia, hierarquizados, agricultura, indústria e serviços. Sim, isso foi proposto em 1930, do século passado. O problema é que os senhores são prestadores de serviços e prestam serviços antes da agricultura. A indústria de máquinas está antes da agricultura, de fertilizantes está antes, os agrônomos, os veterinários, todos eles estão antes da agricultura, ou seja, hoje a gente tem uma relação circular. E um dos maiores problemas que nós temos de competitividade internacional é bem aonde vocês atuam. Então, quem sabe o que é um grande problema, e vai ser mostrado aqui como um grande problema, os senhores, sem muita imaginação, vão poder perceber que esse grande problema pode ser uma enorme oportunidade para o setor de aviação agrícola. Então, vamos adiante. Em primeiro lugar, o arroz, o consumo mundial do arroz deve aumentar nos próximos 10 anos, 60 milhões de toneladas. É um crescimento importante, um crescimento de 12% em 10 anos, isso é muita coisa. O arroz já é um produto que parte de um consumo elevado. Então, crescer 12% é crescer acima do crescimento vegetativo. Sim, o mundo está crescendo positivamente o consumo de arroz e deve continuar aumentando, em que pese nós devemos crescer nos próximos 10, numa taxa, num ritmo menor do que nós crescemos nos últimos 10. Mas, ainda assim, são 60 milhões de toneladas de arroz beneficiado, isto é, é uma ampliação de demanda muito, muito grande. Evidente que a maior parte desse consumo deve se concentrar na Ásia. A Ásia, eu posso olhar ela, no caso do arroz, como um copo meio cheio ou meio vazio. Se eu optar por olhar esse copo meio vazio, eu vou dizer o seguinte, poxa, tudo bem? É, o consumo cresce bastante, mas lá na Ásia. E aquele pessoal come só aquele arroz que é diferente do meu. Bom, eu posso olhar isso como um copo meio vazio, mas eu também posso olhar esses números como um copo meio cheio. Eu posso olhar para ele e dizer assim, ok, realmente, o arroz que eles consomem é diferente daquele arroz que eu produzo. Entretanto, eu estou encontrando o arroz deles aqui em cada esquina. Tem sushi espalhado em todo lugar. Tem restaurantes asiáticos espalhados por todas as capitais brasileiras. Então, de alguma forma, nós estamos com a globalização orientalizando a nossa culinária. Só que a nossa culinária ocidental é muito mais rica do que a oriental. E eles estão se ocidentalizando num ritmo bem mais rápido do que nós estamos nos orientalizando. Então, de repente, se eu entrar num mercado de nicho na Ásia, de repente eu pego um nichinho lá de 500 milhões de pessoas que daqui a pouco passam a consumir esse arroz, não sei, cabe a nós ir lá oferecer. O fato da Ásia concentrar o consumo, ela faz com que grandes exportadores asiáticos concentrem as suas vendas na própria Ásia. O que isso gera para nós? Oriente médio, norte da África e, sobretudo, América Central, com menos abastecimento de arroz vindo desses exportadores da Irlândia, Vietnã, etc. Então, sim, mesmo concentrado na Ásia, esse crescimento na demanda pode muito bem servir para nós, Brasil. Nós podemos nos utilizar disso para crescer a nossa produção e ganhar mercado. Desde que conhecemos, venhamos a conhecer o que está acontecendo no mercado e, sobretudo, tenhamos estratégia. A África deve ter um aumento, deve ser responsável por 8% dessa nova demanda. A África, eu já vou avisando, agora vou passar os outros grãos, a África a gente não vê ela nem como ameaça e nem como oportunidade, pelo menos não nesses próximos 10 anos. Quem sabe para 2050, pode ser que seja. Hoje nós não vemos a África nem como uma coisa nem como outra. As Américas devem ser responsáveis por 4% dessa nova demanda, 2,6 milhões de toneladas de arroz beneficiado a mais, sobretudo na América Central, é aqui significativamente o consumo de arroz. E a Europa deve ser responsável por 2% dessa nova demanda. Então, vejam, temos um crescimento interessante, entretanto, bastante concentrado na Ásia, que é um lugar muito distante de nós, mas que, entretanto, se tivermos estratégia, podemos nos beneficiar tanto diretamente, como também pela ausência daqueles exportadores asiáticos no mercado, se concentrando em abastecer a própria Ásia, o seu próprio continente. O milho, talvez um produto mais importante para o colegiado, uma vez que tem bastante pessoas de fora, o milho deve ter um crescimento no seu consumo de 239 milhões de toneladas. Gente, isso é muita coisa. Isso é mais que a safra brasileira hoje. Em 10 anos, um único produto. Isso é muita coisa. Isso é muito milho sendo consumido. Isso é um crescimento de 25%. Imaginem os senhores lá no... O consumo de milho lá do antigo Egito, nós chegarmos em 2016 e nele aumentarmos 25% em só 10 anos. Isto é realmente muita coisa. Entretanto, é um crescimento menor do que nós tivemos nos últimos 10. Então, vejam, isso aconteceu com arroz, isso acontece com milho, isso deve acontecer com os outros grãos também. Isto é uma tendência. Nos próximos 10 anos, a gente deverá ter um crescimento muito forte na demanda, muito forte, mas nós estamos crescendo a taxas decrescentes. Ou seja, nós estamos ainda crescendo, ainda crescendo muito, mas menos do que nós crescemos no passado recente. O que isso significa? Que aqueles ralis, aqueles eventuais desabastecimentos, etc., não deverão ser muito comuns, como foram nos últimos 10. São 239 milhões de toneladas, onde 53% desta demanda deverá se concentrar no continente asiático. 127 milhões de toneladas mais desse consumo deverão ir para lá. A Ásia, que é o continente mais distante de nós e que nada nós podemos fazer para encurtar esta distância. Nada. Agora, se a demanda cresce, aonde está, num lugar que está muito distante de nós, que o custo de levar até lá é mais caro do pessoal que sai daqui ou que sai daqui, nós precisamos, então, ser mais eficientes aqui dentro, seja nos nossos processos logísticos, nossos processos produtivos, produzindo mais barato, para que a gente possa chegar lá de maneira competitiva. A África deve consumir 7%, ser responsável por 7% dessa nova demanda, 16 milhões de toneladas. As Américas, que são grandes consumidoras de milho, tanto sul, centro e norte, produzimos muito etanol no norte e também ração, mas predominantemente aqui no sul produzimos ração para suínos e aves. Deveremos ser responsáveis por 38% dessa nova demanda, ou seja, teremos demanda assim, aqui no nosso continente, enquanto a Europa deverá ser responsável por apenas 2% dessa nova demanda. Nós temos a soja, nossa principal commodity, um crescimento também espantoso, um crescimento de 26% nos próximos 10 anos no consumo mundial, 78 milhões de toneladas a mais sendo consumida no mundo. Isso é muita coisa, um crescimento de 26% em 10 anos é um crescimento absurdo, muito forte, muito grande do ponto de vista histórico, entretanto menor do que nós crescemos nos últimos 10. Nos últimos 10, nós tivemos um aumento no nosso consumo mundial em 42%, ou seja, ainda um crescimento absurdo, ainda um crescimento elevado, mas estamos crescendo a taxas decrescentes. Ou seja, aquele nível, aquele ímpeto que tínhamos, já não está, aos poucos, perdendo força. Senhores, nós temos aqui uma promoção da FederaRos, a FederaRos está disposta a pagar R$ 100,00 para cada pessoa que acertar aonde que está concentrada a maior parte do consumo. Depois ali, nosso advogado, a FederaRos vai pagar R$ 100,00 para cada um, quem acertar, aonde está concentrado esse consumo. Alguém tem alguma pista de que continente esse consumo se concentra? Não precisa nem chutar, né, gente? Vamos dar uma folga para o doutor Ricardo hoje. 64% se concentra na Ásia. Ou seja, senhores, a Ásia é fundamental para nós. A Ásia é fundamental para os nossos interesses. Eu sei que ir para Buenos Aires é muito legal, tomar um vinho em Buenos Aires, comer uma parrija, é muito bom. Eu sei que o Uruguai é um país maravilhoso, um país super amigo, um ambiente onde todos os brasileiros se sentem bem, se sentem em casa. Entretanto, nós não temos neles os nossos principais parceiros comerciais. Eles dizem que a gente vai fazer negócio dentro do agronegócio nos próximos 10 anos. O Mercosul, portanto, não é um bom acordo comercial para os interesses do agronegócio brasileiro. Senhores, é evidente, e aí estamos falando de estratégia, é evidente que os adidos agrícolas, eles querem morar aqui e querem morar aqui. Casualmente, onde eu também gostaria de morar. Aqui ou aqui. Todo mundo quer morar em países desenvolvidos, onde um nível de civilização, de renda, é elevado. Eu sei. Só que os nossos adidos agrícolas que querem morar aqui e aqui, eles deveriam estar morando aqui. E o Brasil é um país interessante. Os nossos adidos decidem, basicamente, onde vão morar. Eles querem morar em Berlim, Frankfurt, em Paris, onde não nos compram nada. Eles querem morar em Washington, onde nós temos o nosso principal concorrente, que é ali em Nova York. Enfim, eu também, no lugar deles, ia querer morar nesses países. O problema é que o nosso mercado cresce para cá. Eu não consigo reduzir essa distância. Então, eu preciso produzir de forma mais eficiente, ter processos logísticos mais baratos e bons acordos comerciais. Coisas que nós não estamos tendo por enquanto. A África deverá ser responsável por 3% dessa nova demanda, enquanto que as Américas, que são grandes consumidoras de soja, deverão ser responsáveis por 31% dessa nova demanda por soja. Então, vejam, tanto milho quanto soja, nós temos muito consumo aqui na nossa plataforma americana, em que pese a Ásia ser responsável por grande parte dessa nova demanda. E a Europa, apenas 2% desse produto. O trigo, eu vou passar muito rápido, talvez não seja tanto do interesse dos senhores, embora seja muito do interesse dos produtores aqui, contra a minha vontade, mas é. O trigo deverá ampliar 11% do seu consumo nos próximos 10 anos, 80 milhões de toneladas. O trigo é um produto bastante consumido no mundo. A Ásia deverá ser responsável por 82% dessa ampliação do consumo. A Ásia, para quem não sabe, consome muito pouco trigo. A Ásia faz seu macarrão, etc. Tudo isso é uma fase do arroz. Mas ela está se ocidentalizando. E é parte da culinária ocidental o uso do trigo. Então, eles têm crescido muito o seu consumo ano a ano. Quem sabe, possam até vir a mudar a geografia do mercado no futuro. Quem sabe. Hoje, isso não chega a ser uma aposta. A África, que também deve aumentar, ser responsável por um percentual importante. Países onde a renda per capita está em elevação e sai de um patamar muito baixo, tendem a aumentar o seu consumo de trigo com mais velocidade. Nós, aqui na plataforma americana, já somos grandes consumidores de trigo. Deveremos aumentar só 4 milhões nosso consumo. E a Europa deverá reduzir o seu consumo de trigo lá no Velho Continente. As pessoas estão ficando mais velhas. E tanto trigo quanto carne bovina, como leite, são produtos que são associados à juventude, a países com populações mais jovens. À medida que as populações vão envelhecendo, as pessoas vão consumindo menos produtos derivados do trigo, do leite e carne bovina. Por quê? Não sei. Só sei que é assim. As pessoas diminuem esses consumos. E a Europa, lá onde nossos adidos moram, eles estão reduzindo o seu consumo desse produto. Terminando os grãos, olhando para a pecuária, pecuária que muitos dos senhores ajudam na formação das pastagens, nós deveremos ter um aumento de 11% na demanda por carne bovina nos próximos 10 anos. E vejam que coisa curiosa. Nos últimos 10, nós estávamos estagnados. Ou, nos últimos 10 anos. O que será que aconteceu para que se tenha uma projeção de 6 milhões de toneladas? Gente, olha, produzir 6 milhões de toneladas de carne pecuária, e a pecuária bovinocultura de corte tem um ciclo longo, não é como eu aumentar a produção de soja, não é como aumentar a produção de qualquer grão, e eu tenho uma safra uma em cima da outra. A pecuária, ela tem um ciclo longo, que começa desde o momento em que a vaca é coberta, até o animal ficar pronto para o abate. Então, aumentar 11%, dar conta de um aumento de demanda de 11%, não vai ser uma tarefa muito fácil. Agora, o que será que mudou? O que será que mudou no mundo que nós estávamos com o nosso consumo estagnado e dá um pouco, dá um boom desses? Para vocês, já não deve ser muito mais difícil de imaginar. Eu nem vou pedir para o Dr. Anderson pagar para quem acertar, onde é que está mudando as coisas, porque está na cara que é na Ásia. A Ásia, um continente onde as pessoas nunca davam muita bola no consumo de carne bovina, todo mundo quer vender para a Europa, parece que nós nunca vamos atingir maioridade enquanto não vendermos o nosso gado para a Europa. A Europa, que é um importadorzinho desse tamanho, mas igual, nós achamos que lá é o caminho. Enquanto isso, sem estratégia nenhuma de nossa parte, a Ásia deve ampliar 84% o seu consumo de carne bovina. Nós vamos para as feiras de alimentos, fizemos grandes estandes, muito bonitos, muito bem feitos por parte do Brasil, aí passa um alemão, passa um francês, passa um americano, a gente faz qualquer coisa para botar essas pessoas para dentro do nosso estande, para experimentar a nossa carne, nem que depois elas saiam falando mal da gente, mas a gente faz toda a questão. E está correto, e nós temos que fazer isso mesmo. Entretanto, às vezes passa um chinesinho, um sujeito amarelo, caminhando de maneira esquisita, com cabelo feio, os dentes todos tortos, a gente não dá a mínima bola para aquele cara. Pois é, mas é esse cara que está comprando a nossa carne. A China já é, hoje, o maior importador mundial de carne bovina. Em 2010, ela não importava praticamente nada. E hoje já é o maior. Já passou os Estados Unidos, quando a gente soma China e Hong Kong. Aliás, Hong Kong é o maior importador de carne do Brasil. Também o maior aqui do nosso estado. Eles não são o futuro, eles já são o presente. Este pessoal já é o nosso principal comprador de carne bovina. Em 2010, não importavam quase nada. Hoje, já são o maior do importador. Então, um crescimento muito forte, num curto espaço de tempo, e a tendência é que eles sigam crescendo. Porque, para vocês terem uma ideia, hoje o consumo de carne bovina deles não chega nem a 3 quilos habitante ano. Então, só para nós termos uma ideia, no Brasil é cerca de 39. Então, eles têm muito ainda. Talvez nunca venham a consumir carne bovina como nós, porque não é da cultura deles. Talvez leve muito tempo, para quem sabe, atingir 20. Agora, imaginem o caos que eles causam na demanda mundial, se resolverem passar a consumir 5 ou 10 quilos habitante ano. Nós temos a África sendo responsável por 6%. As Américas, que são grandes consumidores de carne bovina, deverão continuar aumentando o seu consumo. 28% dessa nova demanda deverá vir de cá. E lá o nosso sonho de consumo, que é vender para a Europa, deverá reduzir o seu consumo, tirando 18% desta previsão de crescimento dos próximos 10. Deverá reduzir mais de 1 milhão de toneladas. A Europa fez uma opção pelo produtor, e não pelo consumidor. Hoje, a Europa, para proteger os seus produtores, ela importa tão somente 400 mil toneladas de carne bovina ano. O Brasil exporta 1 milhão e 800. Então, se nós fôssemos o único fornecedor europeu, ainda teríamos 1 milhão e 400 mil toneladas para vender fora da Europa. A Europa cria uma série de empecilhos para nós vendermos o nosso produto, não é por acaso. Ela fez uma escolha. Em contrapartida, o preço da carne lá custa uma fortuna, lá dentro, para o consumidor. Temos os nossos adidos querendo morar aqui. Recebemos toda hora missões europeias. Aqui, temos que continuar recebendo, recebendo bem, e cumprindo tudo com o que a gente se compromete. Entretanto, não estamos construindo basicamente nada com quem, de fato, está crescendo. Isso são estratégias. Nós não trabalhamos com estratégias. Nós não olhamos para o longo prazo. Nós só olhamos para o hoje. Quando nós olhamos o leite, também fiz questão de colocar o leite, porque sei que ele pode ser importante para os senhores, uma vez que vocês trabalham nas pastagens, que podem ser utilizadas também para a pecuária de corte. Já vou avisar que não trouxe café, não trouxe algodão. Sei que, embora sendo importante, nós não temos essas projeções para esses produtos, pelo menos por enquanto. São produtos que nós não temos aqui, então nunca tivemos demanda para fazer. O leite deve ter um aumento de 92 milhões de toneladas no seu consumo. Sim, leite se mede em toneladas, mesmo ele sendo fluido. onde é um crescimento de 16%, um pouco menor do que nós tivemos nos últimos dez, e o continente que está aumentando o seu consumo é a Ásia. Então, senhores, o mundo cresce para a Ásia. A Oceania, que vai aparecer só aqui, porque em termos de consumo, a única coisa que ela é representativa é no leite. A África, nós não conseguimos fazer projeção de tão baixos que são os valores, não conseguimos projetá-los. As Américas deverão ser responsáveis por 16%, e a Europa deverá, lá onde os nossos adidos querem morar, deverá ter uma queda de 4,6 milhões de toneladas no seu consumo, associado ao envelhecimento da população. Pessoal, não me perguntem o que vai acontecer com a Europa depois dessa onda de migração. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, tá, mas para aí, você está olhando uma Europa pré-migrações, exatamente. Eu não sei o que vai acontecer. ninguém sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe o volume de pessoas que vão entrar nesse mercado, se vai ser... Então, deixar claro que nós estamos olhando uma Europa anterior a esses movimentos que estão acontecendo lá, neste momento. para dar conta desta demanda, nós devemos aumentar a nossa produção mundial, deveremos produzir 435 milhões de toneladas de grãos nos próximos 10 anos. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Deveremos, portanto, estar produzindo o suficiente para atender esta nova demanda. Esta nova demanda, que quando a gente soma lá aqueles produtos, nós vemos que a Ásia tem um papel determinante nos próximos 10 anos para nós. Ela deve crescer não só de maneira relativa em valores elevados, 23%, mas também em termos absolutos. Ela sai de um volume grande de consumo de grãos e cresce em níveis bastante elevados. A África cresce percentualmente ou relativamente bastante, 19%, mas sai de um consumo muito baixo e continua em um consumo baixo. A União Europeia deve ter um crescimento também muito pequeno, 2,5%, partindo de um volume também não muito significativo. E nós, nas Américas, saímos já de um valor bem mais significante, 700 milhões de toneladas de grãos, e vamos para 828, um crescimento de 17%. Ou seja, o grande crescimento do consumo se concentra na Ásia e nós, aqui nas Américas. Então, se temos que ter estratégias, temos que olhar em especial para esses dois blocos. Nós fizemos também projeções para a safra brasileira. Nós deveremos, pegando só os grãos que nós projetamos, saímos de 194 milhões em 2016. Deixar claro, estamos trabalhando só com os grãos que nós projetamos. Aqueles que nós não projetamos, não estamos com eles aqui. Indo para 258, um crescimento de 64 milhões de toneladas. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós projetamos para nós também, afinal, nossa federação é aqui, nós deveremos ter um aumento de 11 milhões de toneladas. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, como é que nós vamos escoar esse negócio? Nós podemos ficar esperando daqui a 10 anos, olhar e dizer assim, poxa vida, não temos infraestrutura, mas também aumentamos 64 milhões de toneladas. Ou então, nós podemos olhar o seguinte, olha, eu tenho 64 milhões de toneladas de riqueza que eu vou produzir, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar lucro, que vai gerar demanda para uma série de mercados, dentre eles, os dos senhores. e a gente precisa começar a pensar em como vai escoar esse negócio desde agora, porque nós não conseguimos fazer projetos de infraestrutura no Brasil que não levem muitos e muitos e muitos anos para ficar prontos. Os senhores sabem que ainda nós devemos terminar as obras da Copa do Mundo até a Copa da Rússia. Os mais pessimistas acham que só na Copa do Catar. então nós não somos um país que produza infraestrutura de maneira ágil e os senhores estão acompanhando o que está acontecendo no campo e nós estamos aumentando as nossas produções em níveis muito fortes. Então, num lado se cresce muito rápido, do outro se cresce de maneira muito lenta. Esse negócio não vai dar certo. Talvez o governo de hoje possa virar para nós dizer o seguinte, olha, pois é, só que há 10 anos atrás, nós não tínhamos projeções, nós não sabíamos como ia ser, etc. Então, tudo bem, daqui para frente vamos ser diferentes. Pois é, daqui para frente não tem mais desculpa. Nós sabemos o quanto nós devemos produzir a mais e isto é uma enorme janela de oportunidades porque sim, o mundo está aberto para receber esse aumento de safra porque o consumo mundial em que pese esteja crescendo menos do que cresceu nos últimos 10, ainda assim é um crescimento muito, muito forte. Nós temos sim nos próximos 10 anos muito trabalho, muito negócio, muita demanda pela frente. Contanto que a gente tenha competitividade na hora de produzir e nós conseguimos e a gente venha conseguir escoar de maneira eficiente e barata. Aqui são os aumentos da produção de cada um dos produtos, arroz, milho, soja. E aqui nós temos uma outra coisa que nos remete à estratégia. Os senhores sabem, vou dar um exemplo das políticas agrícolas que o Brasil tem, elas são voltadas, elas foram construídas num tempo em que o Brasil era um importador de alimentos. O Brasil, para quem não sabe, virou um país exportador em 1997. Foi ontem. 97, foi ontem. E nós temos todas as nossas políticas voltadas para garantir produto na prateleira. Nós somos hoje um país gerador de excedente. Quando uma coisa é o produzir para dentro, outra coisa é o produzir para fora. As estratégias são completamente distintas. E nós deveremos aumentar no preto a nossa produção em ritmos maiores do que o cinza o nosso consumo. Logo, nós vamos gerar mais excedentes nos verdes. Nós estamos produzindo cada vez mais para o mercado internacional. E as nossas políticas agrícolas, por exemplo, estão todas elas voltadas para um país que produz para dentro. Estou dando um exemplo. Um país que produz para dentro tem que estar preocupado com os atacados e com os varejos. para isso que surgiu lá atrás, COBAL e tantas outras entidades. Um país que produz para fora tem que estar preocupado com corredores, com hidrovias, com ferrovias, com portos e por aí adiante. Nós ainda estamos olhando mal as nossas estratégias. Quando nós olhamos, então, o crescimento das produções no mundo e no Brasil, percebam que as taxas de crescimento no Brasil são bem superiores às taxas de crescimento da produção mundial. O que isso significa? Isso significa que nós vamos aumentar o nosso market share. Isso significa que o Brasil vai aumentar a sua presença no mercado internacional. Daquela nova demanda, o mundo inteiro vai aumentar a sua produção, não é só o Brasil. Entretanto, o Brasil deverá aumentar em média acima do que os demais produtores mundiais. Em média, o Brasil deverá aumentar 33% a sua produção contra um aumento de 17% no mundo. Logo, uma boa parte daquela demanda que foi mostrada vem para nós. Nós temos uma enorme oportunidade de crescimento, de desenvolvimento econômico, de enriquecimento, de trazer realmente criar um cinturão empresarial no agronegócio, que tem sim no centro produtor rural, mas estão as empresas de vocês também, assim como estão as empresas que compram da agricultura. Nós temos sim uma clara oportunidade. Agora, basta saber se nós vamos conseguir vencer os nossos gargalos. Senhores, nós temos solo, nós temos clima, nós temos chuva, nós temos gente, nós temos conhecimento, nós temos uma série de coisas. Agora, eu vou dizer uma coisa para os senhores. Se nós não tivermos competitividade, nós podemos ter tudo isso e não adianta nada. Ficaremos só no discurso. Um gargalo muito grande, que eu não vou me ater muito, porque talvez não seja do interesse direto dos senhores, são as questões logísticas. Só vou mostrar o resultado de um estudo mais completo que mostra o seguinte, se nós tivéssemos pegando uma tonelada de soja na propriedade e levando até um porto e do porto embarcando e mandando para Xangai, comparando algumas praças brasileiras e praças americanas e tornando os dados relativos, custo da tonelada quilômetro, nós vemos o seguinte, se nós tivéssemos a infraestrutura americana para escoar a nossa safra e para exportar, nós poderíamos reduzir significativamente os nossos preços de frete, de custo para levar da propriedade ao porto, porto embarcar, embarcar e mandar para Xangai. No vermelho é o preço atual, no azul é o preço que ficaria. Então vejam, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente podia ter uma redução 70% no custo logístico se estivéssemos em infraestrutura americana. Então este, sem dúvida, é um problema muito grande e o outro grande problema que nós temos são os nossos custos de produção. Senhores, a gente se gaba muito da nossa competitividade, mas ela não é tudo isso, infelizmente, ela não é tudo isso. E o pior, nós estamos ficando cada vez piores. Isto que para a agricultura, para os agricultores é um problema, para as empresas dos senhores pode ser uma oportunidade. Então, vamos ver algumas comparações internacionais. Eu vou pegar só a soja, mas acreditem em mim, o que vale para a soja vale para o arroz, vale para o milho, vale para o trigo, vale para todos. Mas eu não podia passar o dia inteiro mostrando essas comparações. Então, escolhi soja, que é a nossa principal commodity. produtividade. Senhores, nós não perdemos para ninguém em produtividade. Estou comparando o Brasil, o Brasil que está no cinza, com o amarelo, que é a Argentina, e o preto, que é os Estados Unidos. Então, isto vai valer para os outros gráficos também. Argentina amarelo, Brasil cinza, Estados Unidos preto. Nós não perdemos em produtividade para ninguém. na média deste período, nós tivemos uma produtividade 16% maior do que a Argentina e 15% maior que os Estados Unidos. Então, assim, o nosso problema não é produzir. O nosso problema não é tecnologia. O nosso problema não é utilizar o que os nossos concorrentes utilizam. Não é este problema. O nosso problema começa aqui, quando nós olhamos para o nosso custo de produção. Senhores, o nosso custo de produção foi, na média deste período, nada menos do que 47% maior que nos Estados Unidos. Senhores, isto aqui é um disparate. Isto aqui é um problema. Isto é um problema. Eu não quis comparar com a Argentina, porque a Argentina tem custos bem menores do que os nossos, porque tem solos naturalmente férteis, mais férteis que os nossos. Daí sempre tem alguém que diz, ah, mas está comparando coisas diferentes que a Argentina. Então, tudo bem. Vamos olhar só para os Estados Unidos. Senhores, 47% é muito. Não, mas lá, tem isso, tem aquilo. Por isso que é mais barato. Não, não é. O nosso custo é muito mais alto do que o deles. Por exemplo, porque os nossos fertilizantes são mais caros. Vejam o preço dos fertilizantes. Eu vou dar um exemplo de N, de P e de K para os senhores. A ureia, nós temos, na média deste período, 2010 a 2016, os preços ao produtor da ureia são 20% mais caros do que o preço ao produtor nos Estados Unidos. quando nós olhamos o DAP, nós tivemos, nesse mesmo período, quase 47% de preços mais caros ao produtor brasileiro do que ao produtor americano. Pessoal, vocês não precisam se preocupar em tirar fotos, isso aqui vai ficar à disposição de vocês. Quando nós olhamos para o cloreto de potássio, nós tivemos preços ao produtor de 53%. E todos os insumos que nós acompanhamos têm essa característica. Ou seja, os preços aos produtores são mais caros. Esta é a grande razão dos nossos custos serem mais elevados. O porquê que é mais caro é a grande pergunta e é a pergunta que a gente tem que responder e isso pode, em parte, ser uma oportunidade para todos os senhores. nós temos tributação, que é uma coisa que eles não têm. Nós temos o adubo para chegar aqui já chega pagando imposto quando sai da origem. Quando ele embarca no navio para vir para cá, 25% do valor do frete já vai virar imposto a FRMM, que é o adicional ao frete para renovação da marinha mercante da marinha que não existe. É isso mais ou menos que significa esse tributo. É para renovar uma frota que não existe. Mas é pouco, é coisa de 16 bilhões por ano, não é muita coisa, não. Outra razão que nós chegamos caro ainda dentro da tributação é em alguns países nós não temos acordos comerciais, logo, em taxa para importar. Aí chega no Brasil e o governo se gava mas eu não cobro IPI. Sim, mas desde que o troço saiu de lá nós estamos pagando imposto. Mas tudo bem, não cobre IPI. Aí o governo do Estado diz, mas eu também não cobro ICMS. E realmente, se entrar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, direto no porto de Rio Grande, não paga ICMS. Só que a maior parte chega pelo Paraná e aí tem o ICMS da alíquota interestadual, aí a gente paga imposto. Então nós temos a questão tributária, que é uma questão importante, mas nós também temos a questão logística. Pela mesma razão que é mais barato eu levar a soja de uma propriedade a um porto nos Estados Unidos, também é mais barato subir com fertilizante. A questão logística aqui, ela é importante também. Nós temos os agroquímicos, que são importantes para os senhores. Nós gastamos, em média, comparando com os Estados Unidos, 138% a mais o nosso custo por hectare, o nosso gasto por hectare. É 138% a mais. Aí alguém vai dizer assim, não, mas para aí, mas a gente faz uma agricultura tropical. Lá a neve se encarrega de fazer uma série de coisas. Pode ser. Só que o cara que está comprando a soja que nós produzimos, ele não está preocupado com isso. Nós é que temos que ter competitividade. Se essa é a nossa realidade, ter que utilizar mais, pois então os nossos processos precisam ser mais baratos. Nós precisamos ter, a gente tem que diminuir esse negócio. Se eu não posso convencer uma lagarta a não nascer aqui do mesmo jeito que ela não nasce nos Estados Unidos por questões comerciais, eu não posso explicar para ela, não, tu não pode nascer aqui. Porque nascer aqui tem que nascer lá também. Porque senão não é justo. Do mesmo jeito que eu não posso explicar isso para uma lagarta, eu não consigo resolver. Então eu tenho que baixar os custos. Eles têm uma coisa que a gente chama de vantagem absoluta em relação a nós. Eles têm uma vantagem absoluta de custos, logo, não adianta a gente ficar brigando contra ela. Nós temos que tentar melhorar as coisas aqui dentro. Eu vou fazer algumas comparações também, por exemplo, com gastos de máquinas. E acho aqui uma enorme oportunidade que eu sei, sonho em ter um pulverizador o pessoal mais quer ter quem é daqui e vai na Expo Direto sabe do que eu estou falando. Aí eles vendem a roda daquele negócio, enfim, eles apelam para uma forma de venda que até eu quase comprei um pulverizador, embora nem tenha onde botar um pulverizador para produzar absolutamente nada, mas o marketing, o apelo é tão forte que se tu não te cuida, tu assina ali o negócio. Mas enfim, mas eu não conheço nenhum produtor que sonha em ter um avião lá para ele. Por quê? Porque não é uma coisa trivial. O produto, o tipo de serviço que vocês oferecem, ele é extremamente especializado. E ele combina com terceirização. O produto de vocês, o serviço dos senhores, de maneira geral, é um produto que tem tudo a ver com serviços terceirizados, coisa que nós não utilizamos no Brasil. Por isso que o gasto com máquinas no Brasil é maior que os Estados Unidos e com a Argentina nós não podemos comparar porque lá eles terceirizam tudo, pelo menos as propriedades típicas que nós estamos comparando aqui. Nós temos um gasto com máquinas maior que os nossos concorrentes. E pasmem, tem muita gente que pensa equivocadamente que nos Estados Unidos a mão de obra é mais cara. Não, ela não é mais cara. Ela é absolutamente mais cara, mas relativamente ela é muito mais barata. Porque ela é muito mais produtiva e eles utilizam muito menos mão de obra do que nós. Eu pago, tudo bem, eu posso pagar o dobro de salário para um trabalhador americano do que um trabalhador brasileiro. Ok, pode ser o dobro. Só que o que um faz lá, eu preciso de três aqui. Então, aquele dobro, quando eu divido por hectare, já ficou mais caro para o Brasil. A produtividade lá é muito maior e eles utilizam muito menos pessoas. Nós utilizamos muitas pessoas. Vou dar um exemplo, uma coisa que o pessoal, volta e meia eu vejo, fotos, uma foto aérea de umas colheitadeiras assim, em triângulo, várias, talvez dezenas delas e depois um outro triângulo atrás de tratores plantando. Então, quer dizer, o cara colhendo lá e nós, olha, isto que é o Brasil, isto que é produtividade. Eu olho para aquela foto, o pessoal se emociona vendo aquilo, eu olho para aquilo, meu Deus, 30, 40 pessoas em colheitadeiras e mais uns 30, 40 em tratores, uns 80 homens sobre as leis trabalhistas brasileiras. Que coragem, e coragem daquele cara. Imagina quanto de capital fixo tem ali naquele negócio, tudo parado ali, podendo estar girando, o cara podia estar com uma área muito maior e lá com todo aquele capital fixo preso ali. Meu Deus, será que isso é tão bom? Do ponto de vista agronômico, para a satisfação pessoal do produtor, pode fazer todo sentido. Na minha cabeça de economista, eu olho para aquela foto e acho aquilo um horror. Mas tudo bem, nós temos gosto para tudo. Senhores, o gasto com mão de obra no Brasil é mais... caro. Nós gastamos, embora em mais altos salários, nós gastamos mais do que eles. Então, senhores, se a gente gasta mais com mão de obra e a gente gasta mais por ter máquinas, será que a gente não tem que pensar mais em terceirizar processos, terceirizar serviços? Será que a gente não deveria... Será que não faz mais sentido ao invés de eu ter um pulverizador parado a maior parte do ano? Será que não é melhor eu contratar um serviço de pulverização? Será que, ao fazer isso, mesmo que possa me parecer mais caro num primeiro momento, será que ele não me reduz custo de eu ter um serviço terceirizado, não tendo aquele produto, aquele capital fixo que é mais caro que os meus concorrentes parado e eu tenha que ter um operador que me custa mais caro? Será que eu não tenho que pensar mais em terceirizar esse negócio? E, antes das conclusões, eu queria mostrar para os senhores o resultado dos levantamentos de custos de produção que nós fazemos aqui no Brasil. Vou pegar uma praça aqui do Rio Grande do Sul, mas, acreditem, vale para as outras praças também, no Brasil afora, nos levantamentos do CPEA, que nós mantemos uma parceria e financiamos os levantamentos. Eu estou comparando a safra 11 e 12 com a safra 16 e 17, para os senhores verem como existe para nós um problema nessa parte de pulverização e como esse problema para os senhores pode ser oportunidade de negócio. Senhores, na safra 2011 e 12, nós gastávamos, nós tínhamos um custo de pulverização de 314 reais. Isto incluía o custo dos produtos, nós tínhamos o custo operacional do pulverizador, que é o diesel, a mão de obra, a manutenção dele, e nós tínhamos o custo fixo dele, o custo do capital, o custo de ter aquele troço parado ali à minha disposição. Ao todo, isto vinha a 315 reais por hectare, o que comparado ao custo operacional total era 14,6%. Pois bem, nesta safra, nós, juntando estas mesmas coisas, nós chegamos a 1.049 reais. Senhores, isto hoje é 38% do custo operacional de produção é o gasto com pulverização. E pior do que isso, senhores, 23% deste custo é por ter o pulverizador, é ter o produto ali físico e ter todas as, todos os gastos que ele termina me ocasionando. É de ter, tem que ter um operador, o gasto com diesel, o gasto com a manutenção dele. quando eu junto o custo fixo mais o variável do equipamento, eu vou a 23%. Senhores, se os senhores conseguirem chegar a oferecer um produto que seja, sei lá, 20%, o produtor está ganhando dinheiro, porque ele vai gastar menos para ter esse produto, para ter esse serviço, não vai ter lá, e não vai ter todos os problemas que o pulverizador ocasiona compactação, a roda passa por cima de uma parte da lavoura, essas coisas que vocês conhecem, essas vantagens que os senhores conhecem melhor que eu. Então, vejam o quanto aumentou esse negócio, foi, de todos os itens do custo de produção, foi aquele que mais aumentou, foi o gasto com pulverização, foi o que mais aumentou nesse período. Vejam, e claro, ainda que em termos nominais, não descontamos a inflação, mas ele triplicou, e em boa medida o gasto aumenta aqui, no entupter o equipamento. Por isso que o pessoal da Star afastou daquele negócio lá, porque se eles botam lá aquele apelo, aquele, como é que eu podia dizer, tendo em vista que temos umas senhoras na sala, botam aquele recurso, muito obrigado, eles utilizam daqueles, obrigado, tinha que ser um advogado para nos dar uma, esse certamente está acostumado a defender clientes que já compraram da Star. Então, o que acontece, o sujeito vai lá, precisa utilizar todos aqueles recursos, que é para não deixar o cara fazer conta, porque se ele fizer conta, ele não passa. Então, ele utiliza de outros expedientes. Então, senhores, isso é um baita de um problema para os produtores, mas em compensação pode ser uma oportunidade para os senhores. Se isto, nós conseguirmos unir os dois interesses, é bom para o país, porque a gente tem custos, como vocês já viram, muito elevados, muito mais altos que os nossos concorrentes, nós temos que buscar coisas que reduzam o nosso custo de produção, esta pode ser uma delas, porque afinal de contas a gente tem uma demanda mundial crescente ainda muito forte, gerando muita oportunidade para o país, mas só aumentar demanda não é o suficiente. Nós temos que chegar nos mercados que é o mais distante de nós, de maneira competitiva. Então, atuar neste setor e reduzir estes custos, e eu tenho certeza que isso os senhores podem fazer e devem fazer, é uma coisa que pode gerar muito mercado para os senhores e ao mesmo tempo benefícios para os produtores. Então, esta primeira parte eu já concluo, e o problema, nós somos muito menos competitivos do que nós pensamos, nós precisamos pensar mais em lucratividade, porque nós somos uma atividade de lucratividade baixa. Gente, por que nós produzimos no Brasil? Nós produzimos no Brasil porque a renda per capita é 12 mil dólares, nos Estados Unidos é 47. Se os americanos tivessem a estrutura de custos que nós temos, eles não iam produzir aqui. Porque ia fazer mais sentido o cara ir para a cidade, porque 47 mil dólares ele ganha lá. Nós precisamos remunerar uma renda per capita mais baixa. Nós nos conformamos com taxas de lucros mais baixas, porque nós somos um país de renda per capita mais baixa. Só que nós não vamos continuar assim para o resto da história. a renda per capita no Brasil, claro, esses últimos três anos, com todo esse monte de bobagem que foi feita, é claro que ela caiu, mas a tendência de longo prazo é aumentar. E à medida que a nossa renda per capita aumenta, a lucratividade no campo precisa aumentar para fazer sentido aquele cara continuar ali. Então, senhores, não basta só termos solo, clima, etc. Temos que ter competitividade e a nossa lucratividade é muito baixa. nós precisamos para tornar este problema em oportunidade, nós temos que ter um custo fixo mais reduzido. Nós somos propriedades pequenas, em média, com custos fixos muito elevados. Terceirização é uma coisa que é o caminho. Os senhores, a aviação, é algo que entra exatamente num dos problemas mais graves, mais nevrálgicos que nós temos da nossa competitividade é justamente onde vocês podem atuar. Talvez os senhores precisem se conhecer melhor, conhecer o setor, não a sua empresa, mas o seu coletivo, o serviço da aviação como um todo, para se entender e também poder se vender melhor para os produtores. ter uma agenda voltada a ter os seus produtos, os seus serviços mais baratos. Por exemplo, talvez seja, e aqui estou dando como dica, presidente, quem sabe, conhecer quanto de impostos as cadeias dos senhores estão submetidas, saber, uma vez que, saber se não dá para baixar impostos de importações de equipamentos que os senhores utilizem, que não tem a fabricação aqui. Enfim, o céu é o limite, certamente na hora que uma série de coisas aparecem. E o mundo está mudando, o produtor também. Nós estamos entrando numa era de economia colaborativa. O diretor de patrimônio vai ficando cada vez mais no passado. As pessoas tendem a colaborar mais, e colaborar não significa colaborar com o concorrente, colaborar significa utilizar os mesmos equipamentos sem problemas. É o Uber da vida. O Uber é a economia colaborativa, economia de compartilhamento. Isso é uma coisa que veio para ficar. E se tem uma coisa que combina com a economia colaborativa, são as terceirizações. É terceirizar serviços. Eu vou fazer uma pastagem, em vez de eu ter o trator, ter todo o equipamento trabalhando, pô, pega um avião e joga lá a semente, tem que pulverizar, contrata alguém, vem lá e pulveriza. isso é o futuro. E os produtores já se deram conta disso. Eles estão percebendo isso. Tanto que está pipocando um monte de iniciativas nesse sentido no Brasil. Senhores, muito obrigado pela atenção. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para os senhores. Eu desejo um excelente seminário para vocês e também já um excelente congresso. Que bom que vocês estão se preocupando em estudar o seu negócio e se unir para se entender. E muito obrigado pelo convite, presidente Gabriel, por eu ter feito parte deste processo. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.